Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de conversar a magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer golpe falso e matar todo dia. O que é que eu te amo a todo mundo é igual, os velhos amigos irão se abraçar, os dias como esse vírus irão se falar, o tempo e a dança vai olhar pro céu, eu tenho certeza que a gente é capaz de fazer golpe falso e matar todo dia.